E olha, por falar em trabalho bem feito da polícia militar, na noite de ontem, uma equipe do batalhão de polícia militar de choque salvou um bebê recém-nascido que estava engasgado com leite. Isso no Jardim Colibre, em Campo Grande. Uma equipe do batalhão de choque realizava o patrulhamento de rotina quando foi abordada ali por um casal em um veículo pedindo socorro. No colo da mulher ali, estava uma criança recém-nascida aparentemente desacordada. E a família relatou que já havia solicitado ajuda para outras pessoas, entretanto, ninguém quis ajudar, né? E aí, ao eles avistarem a viatura, eles pediram socorro. Imediatamente, os policiais militares desceram da viatura, prestaram os primeiros socorros a bebê ali que estava sem respirar. Ela havia engasgado ali com leite. Levaram a garotinha até um local ali. E aí, a ação dos policiais... Na verdade, na verdade, são anjos, né? São anjos, fardados. Quero aqui também mandar um abraço especial ao pessoal do Corpo de Bombeiros, aqui de Três Aguas também, que estão ligados com a gente, assistindo. Olha que ação bacana. E fez toda a diferença na vida dessa criança, né? Eles fizeram a manobra de Heimlich, né? Aquela manobrinha ali onde eles viram, ó, essa aí é a manobra de Heimlich, ó. Eles viram o bebê, colocam o bebê na palma da mão ali e dão um tapinha de leve nas costas para que possa salvar essa bebê recém-nascida. Então, ó, parabéns a vocês, policiais. Todo o nosso respeito, nosso carinho por toda a corporação da Polícia Militar. Que realmente, né? Às vezes a população acha que a Polícia Militar realiza só aquele trabalho preventivo, aquele trabalho ostensivo, né? Que é aquele trabalho de prender. Ah, a Polícia prende! A Polícia... Não, a Polícia realiza vários trabalhos e um dos trabalhos que a Polícia realiza efetivo é o trabalho de salvar vidas. Porque todos os dias a Polícia tá na rua salvando a sua vida, sabia disso? Tirando marginais da rua, né? Colocando efetivo... A efetiva lei e ordem nas ruas aqui de Três Lagos e de toda a nossa região. Então, nesse caso aí, vai nosso carinho, nosso abraço. Eu não consegui pegar, produção, o nome desses policiais, desses dois policiais que fizeram essa manobra de Heimlich e que salvaram essa bebezinha aí. Mas a gente vai tentar apurar esse caso. Inclusive lá em Campo Grande, né? Vamos trazer os policiais aqui, de repente trazer aí os policiais falando sobre isso. Porque é bom. Notícia boa a gente tem que dar aqui no Pulseira. Tem que trazer mais matérias boas e matérias como essas são matérias que realmente, né? Pra gente começar aí o dia bem demais da conta, né?